Como é que tá, Jovo? Tudo certo? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma dica pra gente dar uma melhorada, assim, no nosso fundo. Às vezes a gente tem alguma distração ou deseja, por exemplo, ampliar pra dar uma parte do fundo, né? Pra dar uma continuidade melhor. Tem essa foto aqui também, ó. Às vezes a gente quer, por exemplo, trocar o lado da modelo, ampliar essa parte aqui pra cima, pra aproveitar mais esses tijolos. Então eu vou mostrar aqui como que a gente poderia dar uma refinada nisso, tá? A foto no geral aqui, ela tá muito boa, mas vai que por algum motivo você quer expandir ali. A primeira coisa que a gente faz seria assim, ó. Dependendo da versão do Photoshop que você tiver, vou dar um Ctrl J aqui, você pode vir aqui, ó, imagem, e tem essa opção aqui, ó. Aliás, menu de select, tá? Seleção. Tem aqui, ó, subject. Em português vai ser assunto. Você clica aqui, ele vai selecionar automaticamente a modelo pra você, tá? Você tem que separar seu modelo do fundo. Caso não tiver, faz na Pentool, que fica bem profissional. Mas esse aqui é mais um quebra-galho, tá? Então, separando ela aqui do fundo, por exemplo, vou dar um Ctrl T na imagem. Se eu vier achatando ou expandindo, tá vendo, ó, criou uma continuidade ali, o meu fundo, eu consigo modificar ele, tá? Sem alterar meu modelo. Só que você tá vendo aqui, que nesse caso aqui deu tragédia, né? Aqui o ideal seria, por exemplo, eu replicar só essa parte aqui, ó, em diante, tá? Só esse pedaço aqui. Mas como que eu faria isso de uma forma bem prática? Muito simples. Pra você garantir que você não vai fazer besteira aqui pegando partes da modelo, quando você for usar o carimbo ou alguma coisa assim, segura com Ctrl e clica aqui na thumb dela aqui, ó, aí você recupera a seleção da modelo, tá? Posso até desmarcar o olhinho dela aqui. Clicando nessa layer aqui, ó, que é a layer que a gente vai fazer os ajustes, seleção, modificar, manda expandir, tá? Pode jogar aí uns 60 pixels. Você pode vir aqui, ó, edit, content aware fill. Dependendo da versão do Photoshop que você tiver, ele vai tá aqui dentro. Você coloca fill e escolhe o content aware por lá. Então aqui no content aware fill, ele vai fazer um ajuste pra mim, apagando ali a minha modelo. Fica meio, mais ou menos assim, fica bem meia boca. Mas o que a gente vai fazer aqui resolve. É só pra garantir que não vai pegar nenhuma parte dela. Feito isso, ele vai criar essa camada aqui pra mim, ó. Olha lá, ali não ficou legal, mas isso aqui é pra quebrar um galho, tá? E eu posso mesclar nesse fundo, ó. Agora ela apagou ele pra mim. Vou ativar minha modelo aqui de novo. E aí você tem várias opções. A primeira opção seria, você pode selecionar um pedaço da imagem assim. Fazer uma seleção de um pedaço igual a esse aqui, ó. Aí você pode vir aqui, por exemplo, edit, content aware scale e puxa, tá? Você puxa esse pedacinho aqui que gerou essa distração. E aí dependendo, se você quiser, você pode, por exemplo, fazer uma coisa mais contínua pra evitar essa quebra. Posso, por exemplo, pegar dessa linha aqui, ó. Seguro com alt, clico aqui. Tô com a ferramenta de carimbo, tá? E aí eu venho, por exemplo, nessa parte, ó. E vou redesenhando esse pedacinho, recriando essa linha. Olha lá. Agora a gente tem um fundo com menos distração ali naquela parte. Isso sim, se você quiser realmente fazer isso, tá? Tô mostrando aqui uma forma que às vezes é útil. Em vez de simplesmente você chegar e cortar a imagem aqui, ó. Só você perderia muita informação. Aí depois, dependendo, você pode cortar algum pedacinho pra criar uma harmonia melhor. Ou você pode fazer tudo no carimbo, tá? E aí algumas partes, igual ali no pé dela ali, ó. E no cabelo não ficou tão legal. Mas como essa daqui ela tá toda apagada e eu alterei pouco ali no chão. Eu posso, por exemplo, vir aqui com a borracha. Simplesmente eu criei uma máscara e apago desses pedaços aqui só pro restaurar, ó. E até aqui nas folhinhas, caso você deseja manter mais nitidez. Caso o Content Aware não tenha feito um serviço muito bem feito. Você pode pegar aqui partes aqui mais nítidas, entendeu? Segura o Alt, clica aqui. Você pode criar uma layer nova, se quiser, só pra garantir mesmo. E reconstrói, ó. Você reconstrói algumas dessas folhas ali, ó. Você ganha nitidez de novo, ó. Tá vendo? E fica perfeito. Não dá pra ver a diferença. Você tem a opção de cropar um pouco a imagem, ó. O antes e o depois. Às vezes fica algum fundo ali, ó. Uma coisa fica meio pá, é a foto. Então, através disso aqui, você tem alguns ajustes. Você pode, inclusive, se quiser, até apagar alguns pedaços dessa aqui, ó. Pra manter mais da... até da planta original que tava ali, ó. Só pra criar esse ajuste. E aí, num caso mais complexo, seria aqui, por exemplo, onde eu tenho... Essa foto aqui, você vai ver o milagre que a gente vai fazer, né? Dentro da releitura. Essa foto aqui, ela tem algumas coisas incômodas nela. Por exemplo, a pose da modelo tá um pouco dura. O enquadramento dela, a modelo tá muito pra direita. E a gente tem esse corte, bem aqui na cabeça dela, que gera esse incômodo. Então, por exemplo, aplicando isso aqui que a gente fez de uma forma mais avançada e mais sábia, eu poderia começar, por exemplo, corrigindo esse enquadramento dessa foto. Nesse caso aqui, como ela tá olhando pra direita e ela tá muito próxima do lado direito, o fechamento melhor, assim, que resolveria de uma forma mais harmônica essa composição, que faria mais sentido, era ter ela de um lado esquerdo, certo? Vislumbrando melhor esse ambiente aqui do lado direito. Então, vou deixar mais ou menos aqui, assim. Porque, às vezes, gera um incômodo muito grande. Você tá uma pessoa olhando pra direita, aí de cá tá o cenário vazio e ela tá olhando pro fim da foto, sabe? Fica estranho. Então, eu vou manter ela mais aqui na esquerda um pouco. E o que a gente pode fazer aqui? Mesma coisa. Vou começar duplicando a camada e vou selecionar o meu assunto. Select. Ele fez a seleção do assunto pra mim. Aí, aqui, o braço dela não pegou. Tem foto que esse aqui não funciona bem. Então, você pode vir aqui na Pentool. Faz aqui a seleção bem feita. Recomendo você fazer a seleção bem feita na Pentool desde o começo, tá? Fecha o ponto, botão direito, Make Selection. Vou adicionar a seleção. OK, CTRL J, tá? Então, agora eu tenho a minha modelo separada. E aí, vai ficar mais fácil pra eu fazer meus ajustes. Por exemplo, eu posso até mesmo pegar a minha Pentool. Já que isso aqui é um padrão muito bem definido. Eu posso pegar ela, fazer uma seleção aqui dessa área aqui dos tijolinhos. Vou fazer uma seleção dessa forma. Vou fazer até desse aqui de cima que tá ainda melhor, ó. Posso fazer uma área desses tijolos aqui. Botão direito. Make Selection. Vou lá na minha layer, onde tem o meu fundo, né? E duplico. Agora, eu criei uma cópia desses tijolos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e montar. Esses aqui de trás são um pouquinho menores, né? Caso eu queira representar alguma nuance de degrau, alguma coisa assim, tem como eu fazer através disso. E esses aqui, ó, eles geraram um corte incômodo. Então, eu vou deletar eles pro corte aqui ficar perfeito. Duplico ele, coloco uma cópia de cá, ó. Depois a gente vem e apaga esse que ficou tosco, certo? Pode até usar carimbo. Ó, dou um Ctrl J de novo e um Ctrl J de novo. Aí, eu posso vir aqui, por exemplo, apago essa parte mais tosca desse. Pressionei tudo, dou um Ctrl J. Aí, eu vou pegar essa aqui por trás e posso jogar aqui, ó, e fazer de novo. Posso fazer mais tijolinhos até lá em cima. Isso aqui facilita demais a sua vida, tá? E aí, você pode fazer expandindo aqui para a direita. Mas, eu tô com uma sacada melhor pra essa foto. Por exemplo, uma dica que eu posso dar, às vezes, quando você tem alguma inclinação, assim, a gente pode trabalhar, por exemplo, fazendo a linha do horizonte ficar reta com o olhar da modelo, tá? Por exemplo, assim, ó. Olha só que legal que fica. Então, o que eu teria? Eu teria uma foto mais na diagonal, com o olhar da modelo reto, tá? Então, o que eu poderia fazer aqui, que eu já tô prevendo, eu tenho que criar informação aqui, aqui embaixo e aqui do lado esquerdo. Como que eu poderia fazer isso? Muito simples. Vou mesclar todos esses tijolos aqui de cima. Da mesma forma que a gente fez esses tijolos lá, a gente pode fazer uma seção de tijolos aqui. Aí, assim, aqui eu tô fazendo com partes, assim, mais geométricas, né? Mas aí você fica livre, cada imagem vai ter um caso, você vai ter que explorar e adaptar da melhor forma. Vou criar uma seleção aqui e vou duplicar esse pedaço, esse fundo. Agora, se eu chegar pra cá, ó, eu tenho mais informação. Mesclei as duas layers ali, pra hora que eu chegar pra cá, eu tenho mais informação a respeito desse lado. Então, por exemplo, eu posso encaixar esse aqui, aqui. Ó, eu vou encaixar essa daqui aqui. Apago aqui nas partes mais toscas. Aí, quanto mais bem feitinho você fizer, melhor vai ficar. Eu posso, por exemplo, pegar uma sequência de tijolos desses aqui de cima. E cada foto, igual eu falei, você vai ter que adaptar. E posso buscar encaixar eles aqui. Então, tem várias técnicas aí que você pode fazer. Eu tô mostrando esse caso aqui, que é meio estranho, assim, mais complexo. Que aí facilita seu entendimento e você fica livre também pra explorar depois outros recursos. Aí, no caso aqui, eu tirei um pouco de opacidade pra encontrar o ângulo correto, que os tijolos mudam, né? A questão da angulação, ele tá numa perspectiva. É que eu tô achando aqui o melhor ponto pra eles. No caso, esse aqui encaixou bem. Bora comentar a opacidade, tá vendo? E aí, eu posso vir aqui e apagar esse pedaço aqui desses tijolos que eu não quero. Posso fazer remendos, ó. Igual esse aqui, ele não pode ficar aqui. Aí, alguma coisa ou outra você faz no carimbo, tá? Você reconstrói no carimbo. Ó, vou só fazer uma última parte aqui desses tijolos. E faço uma adaptação aqui, uma reconstrução do fundo. Então, quando eu girar aqui, por exemplo, ó. Isso aqui são dicas mesmo. Quando eu girar ela pra deixar a linha dos olhos dela mais reta ao horizonte, ó. Eu posso fazer só mais essa adaptação aqui. Ó, eu faço essa adaptação e já deu um poder bem maior pra imagem. Aí, você pode pegar o carimbo e faz a sequência ali, né? O fechamento que precisar. Por exemplo, ali. Posso pegar dessa linha aqui desses tijolos de cá e eu faço aqui, ó. Só completando. Aí, quanto mais bem feitinho você fizer a sua seleção aí, melhor. É importante separar a modelo ali. Quanto mais abstrato o fundo for também, às vezes, mais prático pra você trabalhar com isso. Um fundo mais sóbrio, mais fechado e com menos distração, tá? Então, eu vou colocar essa foto aqui, por exemplo, antes ou depois. E aí, depois você faz o tratamento dela. Tem que fazer o tratamento depois de fechar essas questões de ângulo, de correção. E aí, o que faltaria aqui seria refino, né? Por exemplo, pegar o carimbo, vir em partes igual essa daqui, ó. E aí, faz um refino nessa área. Melhora essa questão aqui da dinâmica dos quadradinhos. Pega, por exemplo, clica de cá com o Alt. Vem aqui nesse, ó. Onde é que sai um pouquinho. Refaz ali o pedaço. Então, às vezes, quando você tem uma foto aí no estado meio crítico, você encontra soluções pra ela tratando dessa forma. Então, eu poderia pegar, por exemplo, partes desse tijolo aqui. Aí, você faz uma reconstrução com muito cuidado. Carimba uma ferramenta que demanda um cuidado, assim, especial pra trabalhar com ele. Senão, fica muito porco, muito tosco. Você tem que entender bem onde você tá passando ali o pincel pra não ficar mancha, igual de cá, por exemplo. Algumas coisas resolvem no Band-Aid, tá? Manchas, enquanto são riscos, resolvem no Band-Aid. Pode clicar com o Alt na parte lisa. E aí, você passa ali que ele resolve. Então, resolve muito bem. E se precisar, como a minha modelo tá separada, se você desejar criar uma sombra pra ela, às vezes, você perdeu alguma informação, você pode pegar o tom aqui, esse tom mais escuro aqui de marrom, né? É o tom da sombra aqui no tijolo aqui, ó. Próxima do preto. Normalmente, um vermelho escuro. Você pode intensificar esse aqui, ó. Só passa aqui na lateral, assim, ó. E troca o modo, por exemplo, pra Soft Light. Ou você troca pra Multiply e tira bastante opacidade. Ó. Com cuidado, tá? E aí, você vai conseguir dar uma restaurada. Aqui perto da cabeça dela aqui não faz sentido ter essa sombra, que ela tá mais distante. Mas é que faz. Lembrando, essa sombra tá ali porque a minha luz tá vindo daqui de cima, ó. A minha luz tá vindo de cá. Então, faz essa sombra igual tem aqui embaixo na mão dela. Vai ter um pouquinho aqui nessa parte aqui, tá? Recortada aqui em cima, a sombra abaixo e os nossos remendos aqui. Então, vou pôr o antes e o depois dessa foto. Tá aí o antes e o depois. Uma foto com o enquadramento um pouco incômodo, tá? E aqui ela bem fechada já, com o enquadramento mais... Uma ascensão, assim, pra imagem, tá? Então, é dica, tá? Isso não é regra. É só uma dica mesmo, remover distrações da sua foto. Criar uma composição mais impactante, mais forte. Você faz com cuidado, quando for mais abstrato, assim. Igual aqui, falta um reajuste aqui nos tijolos, no rejunte. Então, é basicamente isso. Agradeço demais, espero que tenha sido útil. Se tiver te dado ideias aí, pra inspiração, comenta aí abaixo. Pode deixar sugestões pra aulas também. Agradeço demais, valeu, sucesso!